Oi pessoal, como vocês viram no último vídeo, eu já estou na França. E hoje eu quero apresentar para vocês a minha prima Giovanna. Oi pessoal. Gente, a Giovanna é muito bonita, não é? A Giovanna é um ano mais velha que eu e ela mora aqui em Paris. É, mas na verdade ela nasceu na Itália e ela se mudou para a França com dois aninhos de idade. Os pais dela tem uma pâtisserie, mas vocês sabem o que é uma pâtisserie? Pâtisserie é tipo uma padaria, na verdade é uma padaria. Gracie, não é bem uma padaria, é muito mais que isso. Na pâtisserie dos meus pais são feitos os melhores e mais bonitos bolos e doces do mundo. Vocês querem ver? Eu vou fazer o tour. Vamos lá! Vamos lá! É tudo muito lindo mesmo E o principal É tudo muito gostoso Eu acho que eu vou engordar 10 quilos nessas férias Que nada Vamos caminhar bastante E conhecer vários lugares legais Se inscreva no canal E continue acompanhando Os vídeos da Grace na França Beijos monstruosos e eletrizantes para todos vocês Tchau e até o próximo vídeo